e esse ano nós tivemos um aumento não tão considerável, mas um pequeno aumento para 440 kg por hectare. É claro que nós tivemos anos onde a quantidade de fertilizantes foi bem maior, como 2007 por exemplo, a quantidade média de fertilizantes utilizada na agropecuária por hectare era de 600 kg por hectare, e esse ano nós vamos chegar a 440 kg por hectare. Estão mostrando o efeito da crise já de 2008, se refletindo para os anos anteriores, e agora voltando novamente aos patamares anteriores, que é de um maior consumo, um maior investimento na lavoura, especialmente em relação a insumos. Isso reflete muito a questão dos altos preços dos produtos. A gente observa que o produtor tem se preocupado com o aumento de tecnologia, quando se encontra produtos com preços bastante elevados, buscando uma maior produtividade. E que isso ocorra, porque nesses momentos de alta de preços, é um momento de grande importância para estar se produzindo mais. Eu queria só voltar um pouco, chamar a atenção da questão dos fugicidas, porque é um assunto de grande importância, e como a gente está entrando na safra da soja agora, a Embrapa tem trabalhado, juntamente com outras instituições de pesquisa, para estar identificando a real necessidade da utilização dos fugicidas na cultura da soja. Ou seja, a gente sabe que a ferrugem está aí, que a ferrugem é uma doença bastante agressiva, que em um período curto de tempo causa grandes perdas. Então, nesse sentido, é interessante que, primeiro, o produtor faça visitas constantes à sua lavoura, identificar focos, e no primeiro foco que se encontra, é importante estar fazendo a sua aplicação de fugicida. Nessa aplicação, é importante que busque a utilização de misturas de triazol com estribulina, porque essa utilização se torna muito mais efetiva do que a aplicação do triazol sozinho. E mais, que nas outras aplicações, ele faça a rotação de moléculas, ou seja, não use apenas um produto em todo o decorrer da lavoura. Use uma variação, porque dessa forma vai ter um efeito de controle maior. E qualquer dúvida que quiser tirar a relação aos fugicidas, a Embrapa fez uma circular técnica número 80, onde que trata, onde que foi testado os vários fungicidas utilizados na agricultura, buscando uma eficiência e um modelo de controle. Então, essa questão do fugicida é uma questão que vem preocupando, que vem sendo discutida na comissão, e é importante que o produtor fique atento à utilização desse produto na condução da lavoura. Lembrando a você que nos assiste nesse momento pela TV FAEG, que todas essas informações de mercado, análise de mercado, comparativos, preços e variações, estão disponíveis no nosso site www.faeg.com.br, e você pode estar acompanhando isso de forma diária, com relação a algumas análises de mercado, como de soja, por exemplo, e análises mensais ou quinzenais de alguns insumos agrícolas. Então, para você acompanhar e ter noção em tempo hábil, daquilo que está acontecendo aí no mercado externo, no mercado interno, com relação especialmente às commodities agrícolas e os produtos aí que conferem a cesta básica. Só para fechar aqui, Leonardo, infelizmente, a previsão, e aqui houve a pergunta agora há pouco para os pequenos produtores, mas, infelizmente, a notícia não é muito boa, né? A previsão é de continuidade e elevação dos preços fertilizantes daqui para o final do ano, visto o comportamento dos preços, especialmente no mercado internacional, que é de alta. Em todos os produtos, tanto potássio, como fósforo, especialmente os nitrogenados. O petróleo, mais uma vez, ultrapassou a barreira dos 180 dólares, o barril, e isso aí impacta de forma direta, especialmente na produção dos nitrogenados. Zureia e Amônia, que é um fertilizante extremamente utilizado, especialmente nos Estados Unidos, onde a demanda é muito grande, né? Então, só para frisar isso aí, que infelizmente, a previsão é de continuidade na elevação dos preços dos fertilizantes. Leonardo, muito obrigado. Você pode fazer suas considerações finais. E nós já vamos, então, passar aqui a oportunidade para o nosso gerente de estudos técnicos e econômicos da FAEG, o Edson Alves Novaes, que estará falando sobre os impactos econômicos de maneira geral, de maneira global, na agropecuária brasileira. Eu gostaria de agradecer a você, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui na subconferência, e deixar claro essa questão técnica dos fungicidas, a questão da utilização do defensivo, que seja feita de forma racional, com a ajuda do engenheiro agrônomo, e dos preços dos defensivos. Apesar da grande queda que vem ocorrendo desde o ano passado, com a possível valorização do dólar frente real que vem ocorrendo nessa última semana, pode causar um efeito de aumento do preço desses no mercado. Além do que, esses meses agora, de novembro, dezembro, janeiro, é um período de grande utilização, e a relação a oferta e demanda pode proporcionar um aumento também desses preços. E eu gostaria de deixar a inteira disposição. Eu estou aqui na FAEG todos os dias, e qualquer pessoa pode entrar em contato no meu e-mail, leomachado.com.br, ou pelo telefone da FAEG. Muito obrigado. Consegue, então, de agradecer a presença do nosso colega Leonardo Machado, assessor técnico da Comissão de Estreais, Fibras e Oleaginosas da FAEG. Então, nesse momento, nós convidamos o gerente de estudos técnicos e econômicos da FAEG, o Edson Alves Novaes, que estará falando aí um pouco, fazendo as suas considerações pertinentes com relação aos impactos econômicos de maneira global, de maneira geral, na agricultura brasileira. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela TV FAEG, a todos os internautas. Bem, eu só gostaria de referendar e retratar a importância dessas webconferências. Eu acho que é extremamente importante até para poder tirar a dúvida do produtor, do técnico, ou de quem esteja nos assistindo, e comentar também sobre esse trabalho que a Federação da Agricultura e Pecuária vem desenvolvendo já há alguns anos, aí aprimorando, inclusive, no que se refere a todas as informações relacionadas a preços, custos e acompanhamento dos mercados dos principais produtos agrícolas e pecuários. É extremamente importante. Hoje, nós contamos com uma equipe pequena, porém, altamente qualificada, no sentido de poder trazer essas informações para os produtores. Temos aí, como o próprio Leandro disse anteriormente, análises de mercado diárias, semanais, quinzenais, dependendo do produto que a gente esteja tratando. Outro aspecto importante é que nós temos à disposição dos produtores diariamente, cotações de preços agrícolas e pecuários à sua disposição para que ele possa estar acompanhando essas variações do mercado, que é extremamente importante. E também chamar a atenção, por acompanhamento que a Federação vem fazendo também, do mercado internacional, de outros mercados, para poder trazer a informação a tempo e a hora para o produtor. Bem, Alexandre, é realmente importante nós acompanharmos, estamos acompanhando, o que acontece na economia mundial e os impactos que isso traz, especificamente, para os produtores agropecuários do Estado de Goiás, para os produtos, tanto agrícolas quanto pecuários, que são produzidos no Estado. O mercado é muito dinâmico e sabemos que existem inúmeras variáveis que podem afetar os preços e os custos das principais comodidades agrícolas, não só em Goiás, mas no Brasil e no mundo como um todo. Nos últimos anos, nós vemos, tendo aí, algumas variáveis diferentes que vêm afetando a questão do mercado de alguns comodidades. Esse ano, fala-se muito e comenta-se muito da questão da tônica, da valorização cambial, até que ponto que essa valorização cambial tem influenciado, não só na questão dos preços, mas também nos custos de produção dos principais produtos agrícolas. Podemos até, depois, comentar a respeito disso. Nós estamos desenvolvendo um estudo a respeito, especificamente, desses impactos, para poder avaliar e fornecer, de um modo geral, uma melhor informação para o produtor, para que ele possa estar acompanhando esse impacto da valorização do real frente ao dólar na questão das comodidades agrícolas. E é importante avisar também o seguinte, que hoje o mundo como um todo está passando por transformações, grandes transformações, passando desde a grande depressão de 1929. Com a crise mundial que se instalou a partir de 2008, mostrou a fragilidade que várias economias e que as principais economias do mundo passam hoje. Então, eu acho que esse é um fator importante, em que essas fragilidades e essas crises vêm afetar sobremaneira, principalmente, os países emergentes, que são aqueles países que realmente estão procurando galgar no espaço humano e no mercado internacional. E, logicamente, algumas variáveis são importantes nessa avaliação. Como, por exemplo, as variáveis macroeconômicas, taxa de juros, a taxa de câmbio, a questão, por exemplo, das restrições não tarifárias ou tarifárias que se impõem aos produtos brasileiros e aos mercados. De um modo geral, são algumas variáveis que são importantes, nós levamos em consideração, em uma análise mais profunda de avaliações de preços e de custos. Logicamente, uma variável que pode estar afetando hoje os preços e os custos por produção da soja, do milho, do feijão, do boi, do leite, pode não ser a variável que vai influenciar amanhã ou que influenciou há alguns anos atrás nas safas anteriores, por exemplo. Então, é interessante nós anotarmos isso. A respeito da questão do comportamento dos principais mercados de fertilizantes defensivos. Estamos aqui com excelentes técnicos que têm acompanhado isso de perto, o Alexandre na área de fertilizantes, o Leonardo na área de defensivos, mas estamos acompanhando não só esses insumos na parte agrícola, mas também na parte pecuária. Hoje nós temos aí algumas informações importantes a respeito da variação do peito dos insumos também para a pecuária, e que não tem sido muito diferente da variação dos insumos que é praticada no mercado agrícola. Para a gente ter uma ideia da questão da importância desse acompanhamento, dessas informações, a Federação calcula mensalmente e atualiza mensalmente os custos por produção dos principais produtos agrícolas e pecuários. Esse trabalho é feito no início de cada mês, e a metodologia que a Federação adota na questão desses custos são baseadas em metodologias e outras metodologias, que é praticada tanto pela Conab, quanto o CPE, quanto em relação a outras instituições que trabalham com informações e dados do setor agropecuário. E segundo as nossas informações, nosso acompanhamento de custos, se a gente considerar somente os custos relacionados, somente os itens, as variáveis de custos relacionados a sementes, fertilizantes, ebicidas, inseticidas e frugicidas, essas variáveis representam, no caso do feijão, por exemplo, 44% dos custos por produção. No caso do milho, essa participação é bem maior, é de 53%, e no caso da soja de 48%. Então, quaisquer variações que nós tivermos, nessas variáveis, fertilizantes, ebicidas, ebicidas, sementes, etc., vai impactar diretamente nos custos de produção. Em virtude da grande participação que esses insumos têm no custo total de produção. Então, é um aspecto importante para que possamos estar trabalhando e acompanhando de perto essas questões. Uma questão importante que a gente tem para poder avaliar é o seguinte. Fala-se muito da relação entre preços e custos dos principais produtos agropecuários. Nós fechamos o último curso, nós fechamos o curso do meio de setembro, e nós, na nossa avaliação, segundo o cálculo do nosso curso de produção, que a federação calcula, a partir de cotações de vários insumos que nós fazemos mensalmente no estado de Goiás, nós podemos notar que, de agosto de 2010, passa a terminar.